E aí galera do canal Marcenaria na Garagem, beleza? Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui ó A luminária que eu postei aí uns vídeos atrás aí falando que ia fazer uma luminária Só que eu não consegui, eu gravei galera, só que eu perdi as mídias fazendo esse trabalho todo aqui ó Então infelizmente eu vou conseguir mostrar só agora, vou fazer um vídeo curto e postar Pra não perder a mídia, mas essa é a luminária Comprei isso daqui no site chinês, essa peça aqui Isso daqui eu fiz com o ferro que eu tinha aqui na garagem aqui ó Eu cortei ele no meio, ele era as duas partes juntas Eu cortei aqui no meio aqui e fiz duas Pra poder ser a alça que vai segurar ela Que vai segurar, quer ver ó Por aqui ó Com essas correntes eu pintei também Ficou bem bacaninha Aqui saem os fios Depois eu vou prolongar eles né Mas é isso, ficou bem bacana Ficou uma peça bem rústica, isso aqui era um morão de cerca De entrada de fazenda Aí eu encontrei ele na rua Jogado que os caras tinham trocado lá da fazenda Colocaram um novo E tirei as pontas dele que tava podre Dos dois lados E aproveitei essa peça aí ó Como vocês viram no vídeo passado Eu passei resina Tá vendo? Ficou bem bonito A resina dá um realce bem bacana na madeira Olha o brilho que ela ficou Então é isso aí ó Ficou uma peça bem bacana Beleza galera? É isso daí ó Peço desculpas aí pra vocês aí Por não postar o conteúdo inteiro Mas aí todo mundo sabe Que é difícil pra caramba Conseguir armazenar os conteúdos E usar o celular Pra gente poder trabalhar e tudo Acaba perdendo né Tendo que liberar espaço no celular E vai mídia embora Beleza? Mas é isso daí galera ó Ficou top a luminária E depois que eu instalar Talvez eu mostre pra vocês instalando ela Ou eu volto depois com o vídeo dela já instalada Beleza? Mas não deixo de acompanhar o canal não Porque a gente vai tentar melhorar isso daí Beleza galera? Um forte abraço a todos aí Ó meu pequeno museu aqui ó E é isso aí Um forte abraço Fiquem com Deus Um vídeo curtinho Valeu